O Papa Francisco já está em Moçambique, aterrou em Maputo ao fim da tarde para uma visita que se resume à capital e dura poucos dias, antes de continuar o périplo africano por Madagáscar e pelas Maurícias. A visita de Francisco a Moçambique é a primeira de um Papa ao país desde que João Paulo II o visitou em 1988. Chega numa altura crucial, um mês depois do acordo de paz entre o governo e a Renamo, e com Moçambique a recuperar ainda dos efeitos devastadores e mortíferos dos ciclones de março. Moçambique é um país de maioria católica, mas os muçulmanos representam cerca de um quinto da população. A convivência tem sido pacífica, apesar dos recentes episódios de ataques de grupos islamitas na província de Cabo Delgado, no norte do país. Moçambique tem uma experiência de vários séculos de convivência pacífica entre as várias confissões religiosas. O islam foi das primeiras religiões a chegarem a Moçambique, mas depois chegou o cristianismo e nunca houve conflitos, diferentemente do que ocorre em outras partes do mundo. O imã da mesquita principal de Maputo acredita na mensagem de paz trazida pelo Papa. O acordo que foi assinado recentemente é assinado entre o presidente da República, que é um católico, e o presidente da Renamo, que é um muçulmano. E isto espelha aquilo que é a tradição do povo moçambicano. A porta do estádio, onde Francisco vai celebrar missa, Gina, vendedor ambulante, só pede paz em Cabo Delgado, até porque tem lá o filho militar. Eu gostaria que ele faça uma oração mesmo, forte, para aquela confusão que está lá em Cabo Delgado, parar. O Estádio Nacional do Zampeto vai encher-se na sexta-feira de manhã com 80 mil fiéis para a Missa Campal.